Classificaram 96 profissionais que ainda estão aguardando para quando terminar aqui a categoria Amador Portanto as emoções estão apenas começando Estamos chegando ao final da categoria Amador e vem aí a disputa final da categoria profissional Aí o Cláudio José que se apresenta já autoriza parte do Boi e salta de dinheiro Vai na calda do Boi, Cláudio José passa a volta dessa dupla que representa a frata da casa Vai cara uma! Cláudio José descer! Ele pega o retorno para tirar o gol da segunda, ok? Ok Tá e Felipe Boilhoz que se apresenta a pista agora 135 prepara Marcelo Nunes para vir Marcelo Nunes que vem agora, prepara o William Brás Prepara o Dedu, prepara Cláudio José Seis duplas que se apresentam a partir de agora vem em busca do título de campeão da categoria Amador Saia a rodada agora que jogo Velho porta Segura, segura, segura Segura aí Bom! Alvo! Obrigado.